Obviamente, repito, ele não participou da minha campanha. Fala, fiquem, 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 fiquem. Ele está matando o canto com a honra, com a honra. Para Bolsonaro! Iniciou o partido! Para Silva, vamos ver! Para Silva, Bolsonaro! Vamos! Ele vai fazer ele para a cadeia, ele e o Lula, que é combustível. Para! 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 Ele vai fazer ele para a cadeia, ele vai fazer ele e ele vai fugir. Apoio! 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 Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns Ele que acabou abrindo o dedo O povo que é barriga 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 O povo que é barriga